No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse Tu vai morrer de fome, eu escuto o que eu tô dizendo E aí pessoas, como é que vocês estão, hein? Eu só vou ensinar uma vez, então preste atenção nesse vídeo Porque se você não aprende dessa vez, você não vai aprender nunca mais Vou ensinar agora pra vocês como é que vai convencer a sua mãe De deixar você sair pra qualquer lugar Que novela é essa, hein, mãe? Sim, é aquela bem, bem famosa, né? Mas o nome é Panta... Pantanal, eita, essa é boa Gosto, mãe, gosto, porque estão falando muito dessa novela Eu gosto de novela, sim Não, mas tá calor mesmo Tá calor mesmo, não, não se levanta, não Fica aí, meio Pode assistir a novela, água na cima Vai pra mamãe, não, fica... água, eu pego, eu pego Aqui, água Não, eu tô nervosa não Porque a novela deixa a pessoa emocionada Dessa novela mexe com o coração da pessoa A senhora quer ir lá no biscoitinho? Pra assistir a novela? Isso aí do bom, tá igual a barba aqui dentro No meio Come pra ver Enquanto eu não intervalo, eu vou dar um geral aqui na casa Eu vou varrer a casa, eu vou lavar os pratos Vou passar o pano, vou lavar a roupa da senhora As coetas de papai Vou fazer uma reforma na casa E a senhora fica no sofá Tava pensando aqui, mãe, é bom um cafezinho, né? A senhora quer um cafezinho? Vou fazer agora Mãe, a senhora acredita que as garrafas de água estavam secas na geladeira? Enchi tudinho Aproveitei que tava enchendo as garrafas de água E fiz um geral na geladeira também Porque tava sujo Eu não queria que a senhora perdesse a sua novela Não, eu gosto de novela Mas depois a senhora me conta A senhora me conta até mais emoção, entendeu? É muito melhor que a Globo Muito Tendo em comparação a senhora me contando Não, mas levanta não Você vai pra onde? Não, pode me impedir O que a senhora me impedir eu faço Que eu tô aqui pra ajudar a senhora a assistir a novela Nenhum interessa mais Mijar Tem problema não Mijar aqui, ó Pode mijar, eu levo Pode, mim Eu tô dizendo que eu levo Só baixa aí Não tem ninguém mesmo Não, é que eu tô rindo com um negócio aqui A senhora Esses meus amigos Ah, meu Deus São loucos Não, tô dizendo aqui Quero fazer uma social hoje Quem já viu? Não, Deus me livre Pia Totalmente segura E os pais dele Vai tá lá Meu Deus Quem já se viu Fazer uma coisa dessa? Como é? Qualquer coisa eu falo com a sua mãe Pra deixar você vir Pfff Essas pessoas não me conhecem Não tá vendo que eu não vou com um negócio desse Porque a senhora não deixa E eu sou muito obediente à senhora Entendeu? Então eu vou logo dizer aqui que eu não vou, né? Mãe? Hein, mãe? Mãe? Eu digo aqui que eu não vou, né? Sim, é aqui Vai, pertinho Mas eu já sei que a senhora não deixa Eu nem pergunto, né? Hein, mãe? Eu digo aqui que a senhora não deixa É o quê? Vem me buscar de carro Ó, mãe Não, essa atriz é A senhora é doida Muito boa essa atriz Muito boa essa atriz Ou o povo insistente Ou o povo insistente Mãe tá dizendo aqui Se arruma que eu tô chegando aí Eu tô na rua já Tão dizendo aqui Mãe Eu digo que eu não vou, né, mãe? E a senhora vai deixar A senhora tem certeza Não, porque se a senhora não deixar Eu não vou, não Eu não vou nem insistir Se a senhora não deixar Hein, mãe? Mãe? Insisto, não Mas a senhora deixa Eu digo aqui, né Que a senhora deixa Pronto Vou tá cedo Vou dizer aqui Minha mãe tá dizendo Que é pra eu voltar cedo Viu? Olhe E não passe das nove horas Que ela disse Que eu vou tá cedo Tá bom? Vou me arrumar Pronto, pronto Tudo certo, tudo certo Tô chegando aí Mais ou menos umas duas horas Pra chegar aí, né? Tem problema não Eu chamo o Uber Já comprou as cervejas Tá tudo aí, tudo ok Os petis e tal F1 Fala baixo, Gota Que danado de F1 Minha mãe pensa Que é uma tecla do computador